Olá pessoal, eu sou o mestre Paulo, educador de capoeira da CETA, Santana e Guaraçaí Nós estamos fazendo esses vídeos para vocês não estarem correndo esse risco Não se esqueça de usar a máscara assim para ficar legalzinho, né? Para se proteger Vamos lavar as mãos para evitar a contaminação Vamos aprender capoeira Mestre Vimba nasceu na Bahia em 1899 Foi minerador E minerador, para quem não sabe, é o carvão que a gente usa na churrasqueira Carvoaria Então, ele conheceu a capoeira e veio ser um bom educador Aí ele começou a trabalhar capoeira e depois ele juntou a capoeira com o batuque para dar mais um crescimento Para desenvolver mais que ele sentiu que a capoeira estava assim um pouco caída, né? Então ele fez isso daí A capoeira teve esse crescimento que chegou a ser olhada por várias pessoas E estudada por várias pessoas Aí o Mestre Vimba, ele criou o toque, o hino da capoeira É É E aí E aí E aí Se inscreva no canal E a capoeira Ela foi Na hora ali Titulada como Educação Física E hoje Ela está aí Está aí uma cultura Nossa que Chegou Que desenvolve muito A nossa língua Ela está Na base Recebi 200 países Usando a capoeira O trabalho da capoeira lá Bem visto, bem respeitado E Essa é a nossa história Essa é a nossa cultura E nós estamos aqui Com esse trabalho aqui Nas comunidades Como o Mestre Bimbo Um grande educador Tirou muitos Da marginalidade Isso daí Do esse segmento Para que nós Continuamos Levando esse trabalho A frente Procurando Educar Bastante Né? Os nossos educando Trabalhar com eles A verdade Uma capoeira Pura Uma capoeira Né? A história E a nossa cultura Brasileira Então o Mestre Bimbo Um Um cântico Que ele Gosta muito Gostava muito A roda de cantar A roda de cantar Viva Viva Meu Deus Camarado Viva Meu Mestre Viva Meu Mestre Camarado E Queime de novo E Queime de novo Camarado E Vamos De Vosa E Vamos De Vosa Camarado Oh Sim 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 Pois Não 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 Oh Sim 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 Mas hoje tem amanhã não Mas hoje tem amanhã não Vai já pisar a tarde do avião Oh Sim Sim Oh Não Não Mas hoje tem amanhã não Mas hoje tem amanhã não E Tem As As Em